Planeta Terra América do Sul Brasil Amazônia Amapá Solo fértil de imensos tesouros Uma fonte inesgotável de riquezas naturais que brotam da terra dos rios e da nossa floresta cobiçado por todos os países do mundo mas que só nós, amazônidas amapaenses podemos dizer com orgulho que é genuinamente nossa uma riqueza que não se mete pois aqui no Amapá estado mais preservado do país podemos encontrar de tudo na mineração além da exploração de ferro manganês, caulim, água mineral areia, seixo brita e argila o estado do Amapá tem potencial para muito mais sem falar de rochas ornamentais belas e de características ímpares a exportação de minério é responsável por 65% da pauta de exportação do estado e tem papel fundamental na geração de emprego e renda da pauta de exportação do estado e aí é e aí eu i Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto